Olá, sou o professor Guilherme e vamos tratar da expansão territorial brasileira através do estudo das drogas do sertão e das monções. São duas ações que contribuíram para a expansão da América portuguesa para além dos limites do tratado de Tordesilhas. Então, começando aqui pelas drogas do sertão. O que são drogas do sertão? Drogas, pessoal, são basicamente frutas, sementes, temperos, que funcionam como estimulantes. E, no caso, eram encontrados aqui no Brasil principalmente na bacia do Rio Amazonas. Por isso do sertão, do interior. Então, são estimulantes encontrados no interior do território brasileiro. Na Europa, essas mercadorias eram tratadas como especiarias. Por isso eram mercadorias que encontravam um bom valor comercial e, por isso, interesse em extraí-las ali da região. Só que, se a gente pensar nos limites de Tordesilhas, a bacia amazônica extrapola esses limites. Portanto, é uma ação portuguesa que começa a ocupar um território que ainda não era ocupado pelos espanhóis e que depois vai ser alvo de debates diplomáticos para que haja uma decisão com quem vai ficar. Bom, nessa ação de extração das drogas do sertão, vale lembrar a ação das ordens religiosas. Jesuítas e outras ordens que se estabeleceram ali na região para catequizar os índios praticavam atividades econômicas lucrativas e utilizando a mão de obra indígena. Bem como também outros particulares, utilizando mão de obra indígena, extraíam as drogas do sertão. A diferença é que os particulares usavam os indígenas como escravos e as ordens religiosas tentavam impedir essa escravidão. Ao mesmo tempo, esses particulares questionavam, mas se as ordens religiosas utilizam a mão de obra indígena, por que nós não podemos utilizar? E a resposta dos religiosos é que eles não estavam obrigando os índios a trabalhar. De fato, não estavam obrigando. Mas o que não implica que não tenha ocorrido ali uma exploração de mão de obra e que rendia lucro, que não era para os indígenas. Era para a igreja. Bom, outra atividade econômica que contribuiu para a expansão territorial, que extrapolou os limites do Tratado de Todesilhas, foram as monções. A gente pode até dizer que as monções foram um tipo de bandeira, só que com caráter comercial. Partiam aqui de São Paulo, pelo Rio Tietê, ali da região onde hoje é Porto Feliz, pegavam as embarcações, canoas indígenas, com apoio de alguns grupos indígenas e carregavam mercadorias que eles transportavam até as áreas do Mato Grosso, que já eram ocupadas pela mineração. Transportavam alimentos, tecidos, ferramentas. Trocavam essas mercadorias pelo ouro que era ali extraído e já traziam esse ouro aqui para o litoral. Portanto, duas atividades que contribuíram para que o limite de Todesilhas fosse extrapolado. Muito bem, muito obrigado pela atenção, boa sorte a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho